Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Amazônia S.A., o programa que te proporciona um encontro semanal com o sucesso. E já já vamos ver os ganhadores da palavra premiada do último programa. Eles postaram a palavra ética, fundamental na vida, na nossa fanpage, que é facebook.com.br, programa Amazônia S.A., tudo junto. E, gente, Thiago Teles, Marco Broso e eu fomos juntos ao Via Verde Shopping mostrar para você que está em casa três formas criativas, deliciosas e de muito bom gosto na promoção do Dia dos Namorados Irresistível. Uma matéria muito divertida. E hoje você também vai conhecer a banda Dexters, que vive o desafio de ganhar a vida com música e muitos compromissos, normalmente noturnos. E o Araújo Via Verde Shopping traz novidades e nós fomos conferir num passeio pela loja com a Adem Araújo. Você também assiste a entrevista com o artista plástico Enilson Amorim, que acaba de lançar o livro Abelardo e o Curupira. E ainda tem remake de oito anos no seu Amazônia S.A. que você não perde porque ele começa em 18 segundos. Olha, a gente começa o programa de hoje falando que a gente está fazendo aniversário, mas quem ganha o presente é você. E é você mesmo. A promoção palavra premiada é um sucesso. E mais uma vez presenteou dois internautas. Os primeiros a postarem a palavra ética em nossa fanpage, programa Amazônia S.A., tudo junto, foram Tales Lázaro e Christian Lúcio. Eles ganharam presentes maravilhosos, fabulosos, da água de cheiro. E você pode ser o próximo ganhador. Fique atento. A qualquer momento vai aparecer a palavra premiada na sua tela. Quem for o primeiro a postar vai poder se deliciar. Olha só a promoção. Juntinho com o seu namorado ou namorada, num almoço oferecido pelo nosso parceiro restaurante Cozinharte. Olha, o casal vai almoçar no Cozinharte e vai aproveitar aí a semana dos namorados. Então, palavra premiada, participe! Olha só, o dia dos namorados é nesta terça-feira, dia 12 de junho. Aproveitar pra mandar um beijo pra minha sogra, que dia 12 comemora mais um ano de vida. Um beijo pra Sandra. E ainda há tempo de correr e comprar um belo presente água de cheiro. Gente, água de cheiro tem sempre o melhor pra você presentear e usar no dia a dia. Ela oferece produtos muito sofisticados, de altíssima qualidade e o que é melhor? Olha os precinhos, ó. Super acessíveis. Eu vou te dar algumas dicas de presentes pra você presentear de forma muito especial o seu amor. Vou começar falando da super novidade de água de cheiro, que é esse lançamento da linha Luan Santana, toda inspirada no romantismo e jovialidade do cantor Luan Santana. A água de cheiro lançou essa linha aqui, ó, com fragrâncias bem marcantes e modernas. Ela é composta por duas fragrâncias, onde em cada uma você vai encontrar Body Splash desodorante por R$ 34,90, loção hidratante por R$ 24,90, sabonete líquido por R$ 24,90 e óleo desodorante por R$ 22,90. Tudo isso ainda com essa marquinha registrada do Luan Santana. Vale a pena você aproveitar. Outra dica super legal pra você é esse aqui, ó, o kit Lumine. Lindo, já é super bonito. E ele vem, só pra você saber, com uma fragrância bem suave, refrescante, ideal pra todos os nossos dias de calor. Ele tá com super preço, viu, gente? R$ 65,00 o perfume e você ainda ganha de brinde o desodorante. Bem legal, né? Tudo isso pra você presentear o seu amor. E você ficar em dúvida, pode optar por um vale-presente, que é esse aqui, ó, gente. Super legal, é a maneira de presentear e garantir o poder de escolha do seu amor, do seu homenageado. Bem legal. E todo cliente Água de Cheiro pode solicitar o seu cartão Fidelidade, como este aqui. E a cada R$ 50,00 em compras, você vai ganhar um carimbinho aqui atrás. E após você completar 10 carimbos, você ganha R$ 50,00 em compras. Então não deixe de passar na loja da Água de Cheiro, em dois endereços, na Galeria Meta, loja 143. E no supermercado da Isaura Aparente, loja 3. Aproveite sempre as novidades e lançamentos Água de Cheiro.